Oi meninê, tá com fominha? Tá com fominha? E com sonhinha também? O que você quer? Você quer mamar? Ou você quer dormir? Vamos decidir? Vamos decidir um pouquinho. Vamos decidir. Vamos decidir. Vamos decidir. Vamos decidir. Calma, calma. O que aconteceu, Jones? O meu leite. O meu leite, Lu. Secou, acabou. Eu tentei dar de mamar pra Alice e não saía nada. Ela tocou com fome. Eu não tenho leite pra dar pra ela. O que eu faço, meu Deus? Mas foi assim de repente? Não, a última mamada já foi menos forte. Mas agora não sai nada. Bom, calma. Espera. A gente vai entrar, vai ligar pro pediatra, vai perguntar o que a gente faz. Qualquer coisa, eu tenho a mamadeira do Dudu, você pode dar pra ela. A gente só tem que saber qual leite que a gente vai dar, tá? Então a gente vai ligar pro doutor, Jair. Vem cá. Fica calma, fica calma. Vem, Léo. Vem aqui, tá? Tudo bem, Jair. Me entendi. Tá? É diferente do que eu dava pro Dudu, mas eu vou comprar. Tá? Eu falei, mas ela tá muito nervosa. Tá, obrigada. Outro pra você. O que foi que eu falei? A gente faz um chazinho pra ela, enquanto o Léo vai lá embaixo comprar o leite. Você vai, Léo. Claro, claro. Você não vai precisar de mais nada, não? Não, não. Então vai com ela. Bom, já vem. Ai, sua mãe. Se ela tá aqui, resolve tudo isso na mesma hora. Eu tenho que aprender a resolver os meus problemas sem a minha mãe. Não nervosa desse jeito. Não nervosa desse jeito.